Salve torcedores santistas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no nosso Santos Futebol Clube. Eu sou o Jacó e vamos com as últimas notícias do nosso amado Santos. Vamos começar. Contratação de Rueda da Errada e Atacante terá vida nova em novo time. Ele foi uma aposta do presidente Santistas. O Santos conseguiu uma importante vitória em cima do Goiás e se afastou de vez da zona de rebaixamento. Não foi uma grande partida Santista, mas o suficiente para trazer os três pontos importantíssimos na bagagem. Marcelo Fernandes mudou a cara do time Santista e será um dos grandes responsáveis por manter o clube na elite do futebol nacional. Ele tem muita moral perante o grupo de jogadores. Para a próxima temporada, independentemente de quem for o presidente do Alvinegro Praiano, Marcelo Fernandes deve permanecer como treinador na Vila Belmiro. Como diz o mantra, time que está ganhando, não se mexe. Por outro lado, deve existir uma espécie de reformulação no elenco. Já é certo que alguns jogadores vão deixar o peixão, como é o caso do atacante Bruno Mezenga, que chegou após o Paulistão por empréstimo. Ele pertence ao Água Santa, clube do interior de São Paulo. Como já é 100% decretado que não fica, já existe uma movimentação para se antecipar ao mercado e o jogador ter um novo clube a partir de janeiro de 2024. Bruno Mezenga tem 35 anos e fez um bom campeonato paulista. Apesar de não ter tido chances no peixe, ele recebeu algumas sondagens de times de divisões inferiores e propostas devem aparecer assim que ele estiver disponível. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que tenha gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento trago mais notícias do nosso amado Santos. Fique ligado.